Abertura Vou matar esses dois caras chacota Hoje eu não to cheirando achu achu Mas essa dupla cheirando a derrota Eu sinto falta de medo Mas não sabe eu to rimando de cedo Eu vou torcer o seu pescoço moço Porque hoje eu vim com o gol do Padre Quevedo O cheiro é da derrota, antes fosse É porque a gente se sente Naruto e Sasuke A derrota vem sempre, a vitória vem hoje Então eu tenho que manter a fé Porque é mais do que fake news Nenão PLM Plus Que que você tá aqui agora PLF News? Não merece, viu? De puta que pariu, você se ilude Vem cá, 100 milhões, só procurar lá no YouTube Essa porra, essa verdadeira Você tá chegando agora Respeita quem veio primeiro Mas respeita de igualdade Tá ligado? A gente ainda não chegou nessa fase É porque só falta um passo Pra mim chegar no meu primeiro saio do underground Por isso, por isso que eu to na estudante Do semblante, você nunca vai vencer Você quer sair do underground, a gente quer permanecer Eu vou sair daqui Porque eu vim debaixo Na favela que eu nasci Eu sei que é foda A gente também fala que a gente quer permanecer Eu sei que é foda Quando nas o lugar que os outros olham acima abaixo Agora você Mas eu sou diferente É porque a gente é aqui no papel Sabe por que eu não vou te dar um couro? Porque essa postura já fala quem é o coronel Ah, para, para, na moral Desse cristal em você é moleque Sabe por que eu não vou te dar um couro? Porque eu não vou mal E você não consegue Rima boa, então toma Eu posso estar usando toda batada Mas eu voltei Volto, pra não terminar a rima Acho que seu avião já decolou Já passou até uns 10 anos E você ainda nunca conseguiu, chegou Entendeu? Não chega em nada Não consegue alcançar nada É por isso que você só se garante com seus números de caminhada É isso mesmo, famílios É isso, cara É isso, cara Esse foi só o primeiro rod E você já está emprasado E aí, família Por ordem de rima Chegou todas as rimas do Pelé e do Nel Faz muito barulho Diferentemente, barulhos, barulhos com o Ian e com o Terrozinho Né, o Pelézinho? 1 a 0 E tudo que volta Volta Avisa que o Pelézinho voltou, tá? É Vamos puxar o grito do Caldeirão Que os caras é do Rio de Janeiro Vamos mostrar pros caras essa porra Quem quer mostrar pros caras o Caldeirão aí? Vamos mostrar É em geral então, porão Carai Mudou nada, porra Vô, vô Cê toma essa cultura como eu amo, essa cultura de guitarra em Pê RIP, RIP, RIP Essa cultura de improvisação Guarame o seu cadeirão, Guarame o seu cadeirão Vô, vô Vô, vô Simão Carai É cultura de improvisação Se você não gosta, então por isso que você é só decoração Só se garante com o que você tem comprado É por isso que sozinhos você agora tem falado Eu percebi que você não tem dom Só decorado eu achei lá no decola.com Então decora sua casa Eu acho que você não tá pronto pra faixa de casa Você falou legal no instrumental O Nel hoje chegou o dia que você vai tomar um pau Você é forte porque é o Pelé Mas o Pelé parou a guerra Você não parou nem o Emichalis no nacional Na moral se fudeu Vida que pariu quem vive de passado é museu Então fica suave que eu tô no presente Olha aqui pra mim prazer, sou o Pelé sem dente Agora você tá com o dente Já da hora o progresso A gente gosta, você dá risada É isso mesmo, às vezes não vê o seu retrocesso Não vê aonde você tem errado Não vê aonde você não tem conseguido Já entregou errado nível É perceptível que você é um imbecil Nós é imbatível, você vai perder o dente Só que é da pior forma possível Você fez uma piada Eu achei horrível Te juro que eu achei que você era de alto nível Tá mais pro automóvel dirigível E hoje sua piada tá mais curta do que o coque do Vendizio É o veículo que vai passar em cima do MC ruim Então se liga na moral eu curto o clima Calma, calma, só acompanha a batida Não é na quebrada de vocês que tem lá o caveirão Acabou? Se nós não ramelar uma vez também não é nós Não é na quebrada de vocês que tem o caldeirão Agora o MC desconhecido Você quer passar por cima em cima do chão? Não tá falando que você quer passar por cima? Você acha que é o que? Um trem bala? Não, pra mim tá invisível Você é um voluntário nessa fé Amém pra quem é dia Amém axé pra quem é dia Por isso você não tem fé Eu já tava com os pés no chão Você que se pôs embaixo do meu pé É isso, caralho Chave pra porra Desculpa aí Vocês ouviram certas imãs O bagulho é louco Segundo round Vamos prole de rima Volta o consciente com vontade Quem gostou das imãs do Caiôra e do Yano Faz muito barulho É isso, diferentemente Vem com vocês fazendo tudo Mas não fez nada da natureza É isso, minha vida Mas com a rainha Não pode a nós Não tá ligado Valores, valores Valores, valores Valores, valores Pra quem gostou das filmas Do Nel e do Pelê É isso, os caras